Olá pessoal, eu sou a Loiane e na aula de hoje a gente vai criar o nosso projeto Spring para poder dar início à nossa API do lado do Java com Spring. Para criar o nosso projeto Java com Spring, a gente tem duas opções. A gente pode criar esse projeto diretamente na IDE ou então a gente também pode vir aqui no start.spring.io. Vou mostrar para vocês essas duas alternativas e vocês podem escolher aí a que vocês preferirem para poder desenvolver o nosso projeto. Vou voltar aqui no Visual Studio Code com aquele pacote de extensões que a gente instalou na última aula. Então quem quiser é só vir aqui nas extensões, pesquisar por Loiane e tem aqui esse pacote de Java com Spring. Vou deixar também o link na descrição do vídeo caso vocês queiram instalar. Esse pacote de extensões, ele vem com a ferramenta de inicializar os projetos Spring aqui dentro do Visual Studio Code. Se você estiver utilizando o STS com o Eclipse, vai ter essa opção lá também na hora de criar um novo projeto. E se você estiver utilizando o IntelliJ IDEA, também tem essa opção. Aqui no Visual Studio Code, a gente vai apertar o Ctrl Shift P para abrir a paleta e a gente vai pesquisar por Spring. Então esses são todos os comandos disponíveis com Spring que a gente tem. Você pode aqui escolher o Spring Initializer e você pode criar um projeto novo. Como eu instalei o Maven, eu vou criar com o Maven, você também pode utilizar o Gretel. Então aqui com o Maven, você escolhe também qual que é a versão do Spring que você quer utilizar. A versão mais estável aqui no momento é a 256 e para você está aparecendo uma versão futura, utiliza a versão futura, não tem problema nenhum. E aqui depois a gente vai colocar o nome do nosso pacote. Então eu gosto de utilizar o com.loiane. Aqui é o nome do nosso artefato, ou seja, o nome do nosso projeto. Se eu não me engano, eu dei o nome aqui de CRUD Angular para o nosso projeto Angular. E aqui eu vou utilizar o CRUD Spring para saber que é só o lado da API. E depois disso, a gente vai escolher também quais são os pacotes que nós queremos utilizar. Aqui eu vou utilizar o Spring Web, já que nós vamos criar uma API que vai ser consumida na web. Eu vou utilizar também o Lombok. O Lombok a gente não precisa criar os Getters e os Setters, né? O Lombok cria isso para a gente automaticamente. A gente também pode criar o ToString, Equals, HashCode. A gente também pode criar construtores. Tem gente que gosta de utilizar o Lombok, tem gente que não gosta de utilizar o Lombok. Eu vou utilizar aqui, se você não gostar, não tem problema. Eu vou falar para vocês o que é necessário criar para que vocês possam criar e do lado de vocês também. Além disso, nós vamos precisar também do Spring JPA. Então, eu vou clicar aqui por JPA. Eu vou pesquisar por JPA. Porque nós vamos utilizar o JPA com o Hibernate para poder fazer acesso ao banco de dados. Falando em banco de dados, a gente também precisa de um banco de dados. Nesse momento, eu vou utilizar o H2. O H2 é um banco em memória que tem disponível, que é muito bom para a gente poder criar exemplos e fazer os testes iniciais nos nossos projetos. Mais para frente, a gente vai trocar por um banco de dados de verdade. E o banco de dados que a gente vai utilizar pode ser o da sua preferência. Pode ser o Postgres, pode ser o MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Enfim, você pode utilizar o de sua preferência. Nesse atual momento, eu vou utilizar o H2. E uma outra coisa super importante para a gente também, eu vou utilizar esse Spring Boot DevTools. Então, pesquisando aqui por DevTools, vou selecionar também. O que é que esse pacote faz? Na mesma forma que lá no Angular, quando a gente digita ng-serve, a gente modifica o projeto e já faz o Live Reload, aqui no Spring, o Spring Boot DevTools também vai fazer isso para a gente. A gente pode fazer mudanças no nosso projeto. Óbvio que se não forem mudanças muito grandes, que realmente necessita de reiniciar o projeto, a gente vai ter esse Live Reload também aqui para o Spring Boot DevTools. Então, com essas configurações feitas, eu vou clicar aqui em selecionar ou dar um Enter. E quando faz isso, vai pedir aonde você quer criar esse projeto. Eu vou clicar aqui em Crude Angular, né? Onde tem, quer dizer, o Crude Angular Spring. E vou gerar nesse diretório. E aqui você pode escolher também para o Visual Studio Code abrir esse projeto diretamente para você. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção, vou fechar essa janela aqui. Eu vou voltar aqui no Finder. Está vendo que ele criou aqui para a gente? Eu vou remover, vou deletar e eu vou criar também aqui pelo Spring Initializer. De novo, é a mesma coisa, tá? O que o STS, o IntelliJ e o Visual Studio Code fazem é se conectarem a esse site, né? Tem um serviço aí por trás. Vai passar todas as informações, vai obter o arquivo zip e automaticamente vai fazer o unzip para a gente e já vai abrir o projeto. Mas só para mostrar para vocês, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vou até aumentar um pouquinho o zoom para ficar melhor. Então, eu vou escolher o Maven, vou escolher o Java, tem o Kotlin também. Vou escolher a última versão estável. Aqui eu vou botar com.loiane. O artifato vai ser crude Spring. E aqui eu gosto sempre de deixar apenas como com.loiane para os exemplos, tá? Então, é o projeto, exemplo, crude Spring mais Angular. Você pode dar a descrição aí que você desejar. O package pode ser o jar ou o ar. A gente vai utilizar o jar e a versão do Java tem disponível a 8, a 11 e a 17. Eu vou escolher a última versão, que é o Java 17. E aqui nas dependências, a gente vai clicar aqui em dependências e de novo, aqui ó, mesma coisa. A gente pode colocar o DevTools, o Lombok, que a gente escolheu naquela hora. A gente vai colocar também o Spring Web, que tem aqui. A gente vai também pesquisar por JPA e também vai pesquisar por H2, né? Que são essas cinco dependências que nós vamos utilizar inicialmente no nosso projeto. E a gente vai gerar, quando gerar, vai gerar esse arquivo zip. Eu vou copiar para a pasta do projeto, vou colar aqui na pasta do projeto e vou fazer o unzip também. Quando eu fiz esse unzip aqui, agora a gente pode abrir também esse projeto no Visual Studio Code ou na IDE da sua preferência. Assim que a gente abre o projeto aqui no VS Code, vocês podem notar que vai abrir esse Java Center e o Visual Studio Code, ele vai tentar achar, né? Vai tentar identificar que tipo de projeto que é, para poder carregar tudo na memória e já ter os executáveis, né? Para a gente conseguir executar o projeto aqui de dentro do VS Code também. Isso pode ser que demore aí de um a dois minutos. Com o projeto pronto, a gente tem tudo aqui. Então, essa é a aula 14. Vou colocar aqui, ó. Aula 14. Edge. Projeto Spring. E já vou também sincronizar as minhas mudanças. Com o projeto criado, vamos dar uma olhada no que foi criado para a gente. Aqui no PON XML, a gente tem que estar utilizando a versão do Spring. Caso no futuro você precise fazer a atualização dessa versão, é só você vir aqui no seu PON XML e escolher qual a versão que você vai precisar atualizar. Nós temos aqui também a versão que vai ser compilada esse projeto. Já vou utilizar o Java 17 também. Se você estiver utilizando o Java 11, não tem problema. A gente vai utilizar apenas uma funcionalidade aqui do Java 17 durante o curso. E sempre que você fizer uma mudança no PON XML, você vai ter que recarregar o projeto, tá? Então, eu vou deixar aqui no VS Code para ele sempre recarregar e regerar o projeto toda vez que eu fizer alguma mudança. Nós temos aqui o Starter Web, o Starter do Data JPA. Nós temos o DevTools. Lembrando que o DevTools funciona apenas em tempos de runtime. O H2 também é em tempos de runtime. Nós também temos o Lombok. Naquele pacote de extensões que a gente instalou, também já tem um suporte para Lombok incluído. E também tem o teste aí que vem com o JUnit. Então, tem tudo aqui incluído para a gente. O que que, na verdade, é o Spring Boot? Eu acho que essa é uma informação bem importante para evitar, às vezes, confusão, que é uma coisa que a gente vê bastante por aí. O Spring Boot, ele seria a mesma coisa que o Angular CLI faz para projetos Angular. O Spring Boot é uma ferramenta, é um facilitador que padroniza todas as configurações para a gente e já evita que a gente tenha que fazer aquilo lá manualmente. Então, ele abstrai muita coisa das configurações iniciais que a gente precisa fazer em um projeto com o Spring. Porém, o Framework que a gente está utilizando aqui não é Spring Boot. O Framework é Spring. Então, o Spring Boot é apenas a ferramenta, o facilitador que a gente vai utilizar para poder criar os nossos projetos. O que que eu quero dizer com isso? Vou vir aqui no Source e tem aqui o Main, tem o Resource. Já tem aqui uma classe criada com o Spring Boot Application. Olha, se a gente passa aqui o mouse em cima, a gente tem a documentação. É que é o equivalente a fazer a configuração, o Enable Auto Configuration e o Component Scan. Além disso, o Spring Boot, pelo motivo da gente conseguir gerar um arquivo JAR, que geralmente projetos web no Java, a gente gerava um arquivo WAR ou um EAR, se for um projeto mais Enterprise. E a gente precisa fazer o deploy desse arquivo WAR ou EAR em um Application Container. Ou seja, é um servidor de aplicação com suporte a Java. Nós temos o Tomcat, nós temos o JBoss, tem o WebLogic, tem o WebSphere, além de outros servidores de aplicações Java que existem por aí também. E o Spring Boot, no momento que estava ficando popular a parte de microserviços, eles acabaram incluindo o Tomcat aqui. Então, é por isso que hoje as aplicações do Spring, a gente consegue rodar num Docker, por exemplo. Porque acaba gerando o arquivo JAR, como o pacote final que vai para a produção. E esse arquivo JAR, a gente já só precisa do Java para poder executar. É o que facilitou a adoção de microserviços nesse mundo Java. E esse Public Static Voidman, para quem lembra lá do curso de Java básico, é o método principal que vai fazer o boot, que vai fazer o start, a iniciar o ponto inicial de uma aplicação Java. Além disso, nós temos aqui também o Application.Properts, que foi a forma de padronizar como que a gente declara as propriedades aqui num projeto Spring. Também tem o Application.yom, se você preferir. Eu prefiro o .properts, não sou muito fã de arquivos Yom, que você precisa fazer a identação perfeitamente para que funcione. E se a gente apertar aqui o Ctrl espaço, vai carregar o AutoComplete, o IntelliSense do Spring Boot Tools, de todas as configurações que a gente pode utilizar. Então, o Spring Boot, ao padronizar essas configurações, fala, se você quiser, por exemplo, spring.jpa, com isso daqui, você já padroniza e você pode colocar quais são os valores, faz toda a parte de... Como se fosse uma compilação, vai validar se essas propriedades estão certas e vai fazer com que você consiga executar o seu projeto Spring de forma mais fácil. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho um repositório aqui no meu GitHub, que é o exemplo com o Spring 4 que a gente tem. Esse foi quando... O Spring 4 foi quando o Spring começou a ficar um pouquinho mais moderno. Eu vou pegar aqui esse com o Hibernate, que é um CRUD também. Eu tenho essa extensão do Chrome aqui. O GitHub, ele já tem o Quotespaces também, que você pode abrir. Mas só para a gente poder navegar por esse projeto, eu vou utilizar aqui o OctoTree, que é uma extensão do Chrome. Se eu abrir aqui o PON.xml, nós temos a versão do Spring, que nesse caso é a 4, né? Acabou de ser lançado. Nós temos o Hibernate, eu usei o MySQL. O JTime, na época, né? Quando não tinha aquela API de data ainda do Java 8, a gente acabava utilizando o JTime também. E nós temos as dependências aqui, o Spring Core, que é a parte principal do Spring, que é onde a gente tem a parte de injeção de dependência, toda a parte do Bootstrap mesmo do Spring. A gente tem o Spring Web, o Spring MVC, que é o que a gente vai utilizar. Que é o quê? Que são as anotações, controller, serviços, que a gente tem. Nós temos o TX, que é a parte de Transaction Manager, que a gente tem no Spring, né? Toda vez que a gente vai num banco de dados, faz o gerenciamento das transações para a gente. E tem o Spring ORM, que é o pacote do Spring, que a gente faz essa ponte entre o Spring e o Hibernate. E é claro, além disso, a gente tem o Hibernate. O Hibernate não faz parte do Spring, né? É um framework de ORM, que vai, né? Faz toda aquela abstração da parte de banco de dados para o Java. Além disso, nós também temos as validações do Java, né? Que faz parte da especificação. Na época era o Java EE, hoje faz parte do Jakarta EE. E também o Spring, o Hibernate Validator, que é uma implementação da API do Java Beans, que é essa parte aí da validação. Usei também o MySQL, e aqui tinha outras dependências também, né? Mas assim a gente fazia essa declaração. Hoje, a gente não precisa de fazer tudo isso mais, né? A gente faz o quê? Define aqui o parent como sendo o Spring Boot, como o inicial. E ao definir aqui quais são os pacotes, o Spring Data com JPA, o Starter Web, o próprio Spring já sabe ali por trás dos panos e já vai listar para a gente todas as dependências. Então, tem uma diferença aí bem grande de como a gente fazia as coisas um pouco mais tempos atrás com o que a gente faz hoje. E aqui, olha, no main, a gente tinha o resources, tinha também aqui, ó, esse application. Não tinha uma convenção, você podia declarar o que você quisesse. Você pode colocar aqui, olha, o Hibernate, o dialeto, se você quer mostrar o show SQL, isso aqui são do próprio Hibernate. Tem aqui o como a gente se conecta na base de dados, né? Hoje, a gente já tem todo um padrão que a gente coloca aqui no nosso application.properts, que a gente vai declarar na nossa aplicação também. Além disso, tem toda a parte aqui, olha, do código mesmo. A gente tem o início da aplicação, né? Lembrando que o Spring MVC, esse Spring Web, ele é todo baseado na especificação Servlet do Java, né? Então, quando a gente está criando um controller no Spring, ali por trás é um Servlet do Java que a gente tem. Então, é importante saber esses detalhes para ver como é que o framework funciona e o que é que o framework está abstraindo para a gente e está facilitando para que a gente possa focar mais na parte do desenvolvimento mesmo do nosso projeto do que todas essas configurações que antes a gente precisava fazer. A parte do Hibernate aqui, você pode colocar aqui um configuration, aqui, ó, o transaction manager, o pacote, né? Onde tinha as informações, onde a gente ia... Onde a gente ia... escanear para pegar as nossas classes. Tem também aqui o application properties, da onde que a gente vai pegar essas informações, como, por exemplo, a URL, o username e o password. A gente criava um session factory, ou seja, que está utilizando o design pattern de fábrica, né? De factory, para poder criar uma conexão com o banco de dados. O data source aqui, né? Faz essa parte do gerenciamento do driver, um banco de dados. Cada banco de dados tem o seu próprio driver do Java, né? E as propriedades. Se você quer mostrar o SQL no log, se você quer que formate o SQL no log, qual que é o dialeto, né? Isso é importante. Se você está trabalhando com um banco de dados Oracle, você vai utilizar o dialeto do Oracle. Afinal, quando a gente trabalha com um banco de dados, a parte do select, asterisco, frontabela, é básico, mas cada banco de dados tem as suas especificações, as suas customizações, particularidades de cada banco de dados. E, além disso, a gente tem também aqui o app config. É aqui onde a gente configurava a nossa aplicação. O componentes game aqui, o pacote com o .loione que eu vou utilizar. O configuration. Aqui eu estava pedindo para habilitar o WebMVC. E hoje a gente faz tudo isso com uma anotação aqui do Spring Boot application. Além disso, vai empacotar tudo isso e vai rodar automaticamente no Tomcat, né? Antes você precisava ter o Tomcat instalado aí na sua máquina. Porém, uma coisa que é bem comum é que nós temos aqui o controller, request mapping, auto-wired. A gente tem os nossos métodos aqui. E esse é um código, se a gente olhar, e isso é uma informação bem importante, eu escrevi esse código em 2015. Eu tenho outros projetos aqui também, que utiliza, por exemplo, configuração em Spring com XML. Era mais ali do Spring 2, do Spring 3, que a gente fazia isso, né? Que são projetos que eu fiz há 10 anos. E se eu tentar rodar os projetos hoje, copiar o meu controller e colar aqui no meu projeto feito com Spring 5, né? Aqui é o Spring Boot 2, ele utiliza o Spring 5 por trás. É um projeto que vai continuar rodando. Então, para o pessoal que está perguntando, Loiane, nós já estamos agora no Spring 6 ou no Spring Boot 3. Posso fazer esse curso? Pode, porque essa parte que nós vamos ver aqui, os conceitos principais, eles não mudam. Eles estão aí rodando em produção faz mais de 10 anos, né? E eu acredito também que no futuro, o time do Spring vai manter essa compatibilidade, já que esses conceitos principais do framework, eles não vão mudar. Bom, e para a gente executar a nossa aplicação? Para a gente poder fazer um teste básico aqui, olha, no próprio Visual Studio Code, ele já vai aparecer esse botão de Run aqui para a gente, no Public Static Voidman, porém, você pode vir aqui também no Spring Boot Dashboard, lembrando que você pode configurar aqui o que você quer ver através de clicar com o botão direito, né? Então, eu escolhi aqui para ver o Spring Boot Dashboard, e você pode clicar aqui no nome do seu projeto e clicar nessa setinha para poder iniciar. Para depurar, você clica naquele outro botão que tem ali o bug, né? A joaninha, para você depurar. E com isso, você tem aqui, olha, o Tomcat foi inicializado na porta 8080. Para a gente poder acessar esse projeto, localhost 2.8080. Só que eu quero também criar um controller de Hello World para a gente poder finalizar essa aula. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um pacote novo, vou chamar esse pacote de controller, e nós vamos seguir a convenção, que é geralmente seguida pela comunidade, né? Os controllers, vou colocar aqui no controller e vou criar um arquivo novo, e eu vou chamar de HelloController.java. Primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar uma anotação, que é o RESTController. Essa anotação RESTController, ela foi adicionada no Spring 4, e isso aqui é uma coisa legal da gente saber, é que o RESTController, na verdade, é apenas uma conveniência da gente utilizar a anotação arrobaController e o ResponseBody. O que esse ResponseBody faz? Quando a gente coloca esse ResponseBody no método, que eu vou colocar aqui para a gente ver, olha, eu vou fazer um public string Hello, e a gente vai retornar aqui uma string Hello. E é isso que nós vamos fazer. Quando a gente coloca aqui esse ResponseBody, o que vai fazer? O Spring, ele trabalha bastante com aquele modelo do MVC, ou do ModelView também. Geralmente, quando a gente retornava algo aqui, o Spring esperava qual que era o nome do notus do JSP, que a gente ia retornar e ia fazer o redirecionamento, né? Lembrando, novamente, que o Spring MVC é todo baseado na especificação de servlets com o JSP do Java. E o ResponseBody, o que ele vai fazer é transformar isso, no caso do meu Spring, é apenas uma string que eu vou retornar. Se for um JSON, se for um objeto, vai retornar isso em formato JSON ou formato XML. Então, no lugar da gente utilizar, por exemplo, o Controller com o ResponseBody, a gente só precisa colocar aqui o REST Controller. Uma coisa que a gente também precisa fazer aqui no nosso REST Controller é colocar qual é o nome da nossa API, né? Como que a gente quer que essa API seja acessada. Nós vamos acessar esse projeto através do localhost porta 8080. Então, aqui no nosso request mapping, eu vou colocar como, por exemplo, só para esse exemplo, eu vou colocar o nada. mas você pode colocar aqui um API, ponto, hello, enfim, o que você desejar. E aqui no Spring, a gente tem mais uma outra anotação. Eu gosto de brincar e falar que Spring é programação orientada à anotação. Então, aqui o que nós vamos fazer é colocar o nosso get mapping. Outra forma de você fazer isso é colocar um request mapping aqui também. Você pode colocar um valor, se você quiser. Também aqui, como se fosse um barra API, barra hello, barra get, enfim. Nesse caso aqui, não vai ser necessário. Mas você também pode especificar os métodos, né? Os métodos, a gente tem aqui, ó, o get, post, put, delete. Você consegue até também colocar mais de um através de chaves. Porém, isso não é recomendado e não é considerado uma boa prática, né? Se você fazer um método, ou você acessa ele via get, ou você acessa isso via post. É melhor também para você deixar a sua API um pouco mais redonda e evitar que o método que era para acessar apenas via post seja acessado apenas via get, porque existem diferenças. E, além disso, também tem aqui o produces. Esse produces, você pode especificar o que você quer gerar. Então, como a gente vai criar na nossa API aqui, o padrão hoje é a gente trocar JSON, né? Que é o que geralmente a gente troca, principalmente se o nosso cliente for um projeto front-end com Angular, React, Vue e etc. Mas você também pode gerar XML. Então, quando a gente vai fazer isso aqui, por padrão, a gente vai gerar um JSON, se for um objeto, e aqui, nesse caso, vai ser apenas uma string. Para poder executar, eu vou vir aqui, olha, nós temos dois botões. Esse primeiro botão apenas executa, o segundo botão, ele executa e também habilita o modo de depuração, o modo debug. Ou você também pode vir aqui, abrir a sua aplicação, sua classe principal, e clicar em Run. Vou clicar aqui, para a gente já também fazer aí a inicialização. E depois que faz a inicialização do projeto, se eu abrir aqui, olha, tem o debug console, ele vai falar que foi inicializado na porta 8080, e eu também posso clicar aqui nesse globo, para já abrir o projeto no browser automaticamente. É claro que abriu aqui no 8080, e não vai ter nada, porque a nossa API, a gente acessa aqui o API Hello. Então, a gente vai colocar aqui o API Hello, e agora sim, nós temos o Hello. Se você quiser colocar aqui, é um Hello World, para a gente poder testar o nosso DevTools, o Live Reload, note que eu mudei aqui, automaticamente fez o Live Reload no servidor, e fazendo o refresh, nós temos aqui agora o Hello World, feito aí, né, o Live Reload do servidor. Se você não utiliza o Spring Boot DevTools, toda vez que você fizer uma modificação, você tem que vir aqui, e dar um restart no projeto. Então, às vezes, isso pode ser meio chatinho de fazer, por isso que é legal a gente utilizar o Live Reload, para poder ir testando a nossa aplicação, à medida que a gente faz as mudanças. Bem, vou finalizando esse vídeo por aqui, na próxima aula, a gente vai começar a criar mesmo a nossa API, para poder retornar uma lista de cursos, para o nosso front-end, feito com Angular. Bem, pessoal, por hoje é só, lembrando como sempre, que todo código fonte está disponível no GitHub, e é isso, eu espero que vocês tenham curtido mais essa aula, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês, e até a próxima!